Depois de termos sido transformados em filhos de Deus, através do milagre da regeneração, do novo nascimento, agora o nosso pai deseja que como membros de sua família, expressemos a sua natureza. E então o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 7 e 8, declara, Amados, amêmonos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, a manifestação inequívoca de que somos nascidos de Deus, se fomos batizados nas águas, ou se fomos recebidos em qualquer congregação, não, senhores, se somos dizimistas, não, 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 esse não tem nenhuma, nenhuma força para determinar a realidade da nossa nova natureza. João diz, o nascido de Deus ama, o nascido de Deus ama, porque o projeto eterno de Deus é o de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso, esta família não pode viver de qualquer jeito, de modo que as pessoas se relacionem umas com as outras, segundo os princípios que vigoram neste mundo. O Senhor quer que a sua glória, a natureza e maneira de ser sejam vistas pelos homens, através da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E a grande ênfase desses relacionamentos deve ser o amor. Diz a Escritura, João capítulo 13, verso de número 35, o apóstolo João declara-nos o seguinte agora, para a clareza do meu e do seu coração. Novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, porque nisto conhecerão todos, que sois os meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros. Este é o princípio fundamental da vida cristã. E os mandamentos que nos levam à prática desta verdade. Nada mais são do que maneiras práticas de expressarmos o amor do Pai uns pelos outros. Como diz o próprio apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios no capítulo 5, verso 1. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É, portanto, fundamental entendermos que esses mandamentos apenas poderão ser praticados por aqueles que genuinamente nasceram de novo, são guiados e controlados pelo Espírito Santo. Somente por intermédio do Espírito Santo que conseguiremos viver esses mandamentos recíprocos na sua plenitude. Além disso, eles somente serão viáveis nos relacionamentos interpessoais, através de grupos menores, seja nos lares, nos grupos pequenos, nas famílias, e não nas reuniões de toda a congregação onde predomina o relacionamento de massa. Que nos amemos uns aos outros como ele nos amou e que o estilo de vida dele seja cada dia mais evidente através da minha e da sua vida. Que nos amemos, pois, uns aos outros. Este é o grande distintivo dos filhos de Deus que foram transformados agora em instrumentos dele para abençoar as famílias da Terra. Vocês são muito amados, preciosos, e é por causa disto que eu amo muito, muito, você.